Para você que está acompanhando Clicar Semi Novos, quer vender o seu carro, mas você não pode deixar o carro na loja porque você precisa dele para o dia a dia. Então escuta só o que o Renan da Classificarros vai falar para você. Exatamente, essa é a oportunidade para você que cuidou tão bem dessa joia que você tem em casa, desse carro. Você traz aqui na Classificarros, nós avaliamos e temos duas opções de venda, que é a venda em consignação, que você pode deixar o carro aqui na loja ou então na intermediação. Você continua usando o seu carro, nós anunciamos em várias mídias, inclusive aqui no Clicar Semi Novos e as pessoas entram em contato conosco. Entrou em contato, nós falamos com você, você traz seu carro e o negócio é feito rapidinho. O melhor, você sai com dinheiro no bolso e não tem preocupação com documentação não, aqui a gente faz tudo para você. Porque tem muitas pessoas que querem vender o seu carro particular, colocam aquela plaquinha com telefone, gente, é um perigo. A gente tem tanta gente maldosa, então não esquenta a cabeça. Você quer vender o seu carro com segurança, dinheirinho na conta, Classificarros, quer saber o endereço para você vir na loja conhecer, conta para a gente. Campinas, na rua Carolina Florenci, número 410, aqui no Jardim Guanabara. Nosso telefone é 32436665 e o site vocedecarro.com. Acessa lá e cadastre seu carro. Classificarros. Acesse vocedecarro.com. Classificarros. Classificarros. Classificarros.